A gente vai ter aqui a história do capitalismo global, porque essa pessoa foi o primeiro CMO da Coca-Cola, ele foi o criador da Diet Coke. Com vocês, Sérgio Zima! E o que eu vou tentar fazer hoje é dar para vocês uma direção dos princípios importantes do marketing real, não do marketing de publicidade, películas e comerciais e tudo mais. O marketing para vender mais a mais pessoas, por mais dinheiro, mais frequentemente. Para mim, o consumidor é a parte mais importante de toda a cadena de valor de uma empresa. Não tem importância se é B2B ou B2C ou política, qualquer coisa. Se você não conecta com o consumidor, você não pode ganhar dinheiro. E esse é o princípio geral de tudo o que eu creio.